Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Se a linha aqui mais uma vez, hoje na nossa correção de matemática. Temos um bocado de páginas, né? Temos as nossas páginas para corrigir do livro. Pegue um livro primeiro. E depois nós temos a nossa revisão mensal. Bora lá. A correção vai ser das páginas 75 até a 77. Em seguida, nós vamos corrigir a revisão mensal de matemática. Bora lá. Roberto distribuiu igualmente seis canetas entre seus três netos. Com quantas canetas cada neto ficou? A distribuição das canetas foi realizada em duas etapas, conforme mostrado a seguir. Na primeira etapa, ele pega as seis canetas, distribui três. E aí vai restar quantas? Eram seis. Distribuiu três, ficou quantas? Três. Agora ele tinha três canetas. Ele distribuiu essas três canetas. Restou quantas? Nenhuma caneta. Então, observe que cada sobrinho ficou com quantas canetas? Duas canetas. De que modo você distribuiria 18 balas para quatro pessoas? A tia usou aqui um método, gente, de distribuição, como eu falei para vocês na aula anterior. Em que você vai botando um por vez para ir distribuindo. São 18 e eu vou distribuir entre quatro. Olha só. Esses círculos aqui que a tia fez representam o número de pessoas. E aí eu vou distribuir as 18 balas. Lembrando, gente, que a gente vai distribuindo igualmente. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente ganha algo que é para distribuir entre uma quantidade de x de pessoas, a gente vai dizendo assim, um para ti, um para ti, um para ti. Não é assim? Aqui é a mesma coisa que nós vamos fazer, tá bom? Então, bora lá. Um, dois, três, quatro. É até 18, tá, gente? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Observe que o dezoito parou aqui. Ainda ficou faltando, ainda vou botar mais dois, né? Mas vai parar por aqui mesmo. Por quê? Porque só são dezoito. Aí vamos ver o questionamento. Se cada pessoa precisasse receber a mesma quantidade de balas, como você faria a distribuição? A tia colocou aqui resposta pessoal, mas aqui foi como eu distribuí. Cada um vai receber igualmente quatro, né? Se você observar, mas aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco. Aqui também tem cinco, mas ali tem quatro e ali tem quatro. Então, qual seria a quantidade que cada um recebeu igual? Cada um recebeu igual quatro. E sobrou quem? Sobrou dois. Então, aqui, quando ele disse que cada pessoa precisasse receber a mesma quantidade, o que, como você faria, a tia distribuiu assim. E você? Aí você poderia dizer, ó, que cada um recebeu quatro, mas que sobrou duas. Você pode usar essa forma aqui. Pode usar as bolinhas também. O que vocês têm que prestar atenção, gente? É na hora da distribuição. Não vão colocando de dois em dois, não. Vão fazer com calma mesmo. Vai botando um por um, para você ver quanto é que cada um vai receber. Aqui, no caso, cada um recebeu quatro, mas sobrou duas, porque não deu para completar o restante. Está vendo? Então, bora lá. João, ele quer usar todo o seu dinheiro para comprar alguns presentes. Quantos dos presentes ao lado ele poderá comprar? Olha só. Cada presente custa dois reais. E ele tem quanto? Seis. Então, eu faço duas bolinhas. Por que eu fiz duas bolinhas? Porque são dois reais cada brinquedo. E aí eu vou distribuir aqueles seis reais que ele tem. Do mesmo jeito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele poderá comprar quantos brinquedos? Quanto é que deu para cada um? Ele poderá comprar três desses brinquedos. Aliás, desses presentes, né? Leia e marque com X a alternativa correta. A meninazinha aqui, ela tem vinte e dois reais e quer comprar quatro ingressos, né? Quanto é que custa o ingresso? Ó, o ingresso custa cinco reais. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou distribuir esses vinte e dois reais dela por quatro. Por que que é por quatro? Porque são quatro ingressos, não é isso? Então, bora lá distribuir. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Observe que faltou, ó, mais dois para poder fechar iguais, né? Então, assim, ela vai poder comprar quatro ingressos e vai sobrar dinheiro? Vai. Por que que eu sei, Tia, que vai sobrar dinheiro? Observe que, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quanto é o ingresso? Cinco reais. Então, aqui tem seis reais, aqui tem seis reais, aqui tem cinco, tem cinco. Então, ela vai comprar, ó, um, dois, três, quatro ingressos. Mas vai sobrar quanto? Vai sobrar dois reais, porque não deu para completar aqui, ó, o ingresso só custa cinco. Então, qual seria a melhor alternativa aí, ó? Marisa poderá comprar quatro ingressos e sobrarão dois reais. Marisa não poderá comprar os quatro ingressos, pois faltarão três reais. Ou Marisa poderia comprar mais que quatro ingressos. E aí, olha só, Marisa, ela pode comprar os quatro. E vai sobrar o que que eu disse para vocês? Dois. Por que que aqui ela não vai comprar mais de quatro ingressos? Porque só sobrou dois. Cada ingresso custa cinco. Para ela ter comprado um próximo ingresso, ela deveria ter mais três reais, que no caso ela não tem. Então, ela compra os quatro e vai sobrar, ó, dois. Ti, como é que eu sei assim? É só você observar, gente. Quantos cada um ganhou ao todo, né? A mesma quantidade. Aqui tem seis, seis. Aqui tem cinco, cinco. Então, cada um ganha cinco e sobra dois. Um aqui e outro aqui. Tá bom? Reúna-se com o colega e observe a ilustração e complete as frases. O tabuleiro tem. O tabuleiro lá, ó. Tem quantos quadrinhos naquele tabuleiro? Tem doze quadrinhos. Cabem peças azuis no tabuleiro. Observe que as peças azuis são quatro, né? Então, cabe quantas peças daquela ali, gente? Olha só. Vamos prestar atenção, ó. Se eu colocar as peças azuis ali naquela primeira parte do tabuleiro, vai caber uma, depois duas, depois três. Vai caber três peças azuis daquela no tabuleiro. E as peças verdes? Se eu imaginar colocando, encaixando as peças verdes da forma como é, vai caber quatro peças verdes no tabuleiro. E as amarelas, gente? Vai caber quantas? Observe que amarelas são dois quadrinhos. Se eu for olhar lá para ver quantas vezes aquela amarela vai caber no quadrinho, é seis. São seis, né? E agora, depois de ter feito as nossas correções das páginas, vamos para a nossa correção da revisão mensal de matemática. Leia. Adição com reagrupamentos. Acompanhe a seguinte situação. Aqui a tia só está dando um exemplo. Essa primeira questão é apenas um exemplo. Primeira situação. Para construir uma torre, Mário usou 45 cubos cor de rosa e 27 cubos verdes. Quantos cubos coloridos ele usou? Para saber quantos cubos Mário usou, devemos o quê? Juntar os 45 cubos cor de rosa e os 27 cubos vermelhos. Então, devemos fazer 45 mais 27. Veja. Olha só. A tia ensinou como é que faz pelo material dourado. Vimos o quê? Pelo ábaco também. Pela decomposição, pelo algoritmo usual. Então, nós fizemos quatro situações em que todas as alternativas, aliás, todos os resultados eram o mesmo. O que mudava era a estratégia. A tia trouxe aqui o do material dourado. Aqui está 45, 27. Eu juntei todas essas dezenas com essas dezenas e depois eu juntei essas unidades. Quando eu fiz essa junção, observe que quando eu juntei 5 e juntei 7, deu 12. Então, o que é o 12, gente? O 12 eu posso trocar. O 12 não é 10 mais 2? O 10 é o quê? É uma? Dezena. Eu posso trocar esse 10 por uma barrinha. Não posso, não? Lembra que a tia falou? Tanto eu posso trocar por uma barrinha quando for adição, como na subtração eu posso desmembrar essa barrinha. No caso aqui, eu vou juntar, porque eu vou adicionar. Então, eu tenho aqui as quatro barrinhas com essas duas, fizeram, fez 6, né? Só que quando eu juntei esse cubinho com esse, que deu 12, eu troquei o que é o 12, 10 mais 2, eu troquei aquele 10 por uma barrinha dessa. Então, agora eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu junto aqui para formar mais uma barrinha, faz 7. E os dois que vai sobrar. Então, 45 mais 27 é igual a 72. E sem usar figuras, podemos fazer assim. Primeiro passo, juntamos as unidades, 5 mais 7, que vai dar 12. Aí vai levar aqui, deixa o 2 e leva o 1. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Aí ele vai mostrando aqui, 5 unidades, 7 unidades, igual a 12 unidades. Aí 12 unidades eu troco por uma dezena, mais duas unidades. Aqui ele só está mostrando, gente, aquela outra forma, a forma de decomposição. Aí 1 dezena, mais 4 dezenas, mais duas. Tia, onde foi que achou essa 1 dezena, mais 4, mais duas? Quando eu somei 5 mais 7, que deu 12, eu deixei o 2, aqui a unidade, levei a dezena. Então, ele achou esse 1 daqui. Essa 1 dezena, mais 4 aqui, mais 2, que vai dar 7 dezenas. Usando o algoritmo da adição, aquele lá que a gente faz direto, 5 mais 7, 12. Vai 1. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. Então, Mário usou 72 cubos coloridos no total. Observe que todos dêem o mesmo resultado. A forma foi que foi diferente. E aí nós vamos lá. Observe o tempo de decomposição do lixo, que algumas vezes é jogado de forma indevida nos mares. Olha por que a importância de você jogar o lixo no lixo. Porque daqui que ele se decompõe, daqui que ele não existe mais na natureza, demora muito tempo. Olha uma tampinha dessa de plástico. 150 anos. Garrafa plástica, 400. O jornal, 6 meses. A prancha de isopor, 80 anos. Chiclete, 5 anos. E o copo plástico, 50 anos. Então, olha só. A tampinha, o isopor e o copo plástico são os que demoram mais. Mas a tampinha ganha de todos. Ah, perdão. Quem ganha de todos é a garrafa plástica, que é 400 anos. Já pensou, gente? A gente nem vive para ver essa garrafa plástica terminar de se decompor, não é não? Porque 400 anos é muito tempo. Não é isso? Então, vamos observar isso aí. Vamos ver, gente. A importância de se jogar o lixo no lixo. E aí ele pergunta. Responda de acordo com a imagem acima, aquela lá que a tia acabou de passar. Qual o material que leva mais tempo para se decompor? A tia acabou de dizer. A garrafa plástica, que é 400 anos. O tempo de decomposição do copo plástico pode ser representado por... O copo plástico lá é 50 anos. Como é que eu posso representar esses 50? 25 mais 15, será que dá 50? Não. 25 mais 25? Ou 25 mais 5? 25 mais 25. Eu poderia representar dessa forma. Lembre também que a tia falou que uma adição e até mesmo uma subtração para achar o resultado, você pode fazer de várias formas diferentes. De várias maneiras. Você pode subtrair ou somar vários números de formas a chegar ao mesmo resultado. Qual dos materiais mostrados se decompõe mais rápido? Qual foi? O jornal, que é papel, foi mais rápido, é questão de meses. Mas mesmo que seja questão de meses, tem que haver o jogar no lixo. Qual a diferença entre o tempo de decomposição da prancha de isopor e do copo de plástico? Quando ele fala a diferença, você vai ter que fazer um cálculo. Vamos lá. 1 é 80, que é a prancha, se eu não estou enganada, e 50 é o copo plástico, que é exatamente isso. Aí a gente vai diminuir. Por quê? Porque ele pede a diferença de um para o outro. Zero tira zero, zero. Oito tira cinco, três. Então, a diferença é de 30 anos. Carlos visitou um centro de reciclagem de seu bairro para saber quem contribuía com a entrega de resíduos para reciclagem. Veja o resultado da pesquisa que Carlos realizou. Olha só. Catadores, 15. O comércio, 35. As gráficas, 10. E os moradores da cidade, 25. Vamos ver os questionamentos. Sobre as informações do gráfico acima, marque um X nas afirmações. Ou seja, tem mais de uma. Corretas. O comércio é o grupo que mais contribui com a entrega de resíduos. Correto? Sim, se você observar, ele é o maior ali do gráfico. O grupo que mais entrega material no centro de reciclagem são as gráficas. Não, não é? Acabou de ver que aqui é o comércio. Os moradores da cidade, os catadores, doaram a mesma quantidade de resíduos? Também não. Tudo é uma questão de observação. E o grupo dos catadores precisa doar cinco unidades para completar duas dezenas de contribuição. Quanto é que estão lá os catadores? Os catadores estão 15. Ele está dizendo que ele precisa doar mais cinco para formar duas dezenas. E aí, será? Tem 15. Se eu botar mais cinco, vai ficar 20. E 20 é o quê? O que é 20? Se eu for transformar em dezena, seria duas dezenas. Então, aqui, também você marcaria o X. Agora, você vai calcular o total de colaboradores que ajudam na coleta seletiva do bairro de Carlos. Então, você ia somar todos. 15, 35, 10 e 25. Bora lá. 5 mais 5? 10. Mais 0? 10 ainda. Mais 5? 15. Eu deixo quem? A unidade. Levo a dezena. 1 mais 1? 2. 2 mais 3? 5. 5 mais 1? 6. E 6 mais 2? 8. Então, o total é de 85 colaboradores que ajudam na coleta seletiva. Veja a quantia em reais que Joca e Beto têm. Olha só o Joca. 10, 20, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36? 37. E o Beto? 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43? 44. O que ele quer saber? Quantos reais tem Joca? 37. E o Beto? 44. Quantos reais eles têm juntos? Aí a gente faz uma continha. 37 mais 44. 7 mais 4? 11. Deixo 1, deixo a unidade, levo a dezena. 1 mais 3? 4. 4 mais 4? 8. Então, eles têm junto 81 reais. 5. Resolva as situações, problemas. No pátio de uma escola, estão brincando 60 crianças. Se 35 dessas crianças são meninas, quantos meninos estão brincando nesse pátio? Ele dá os dois... Como é que se diz? Os dois números, né? Para poder fazer o quê? Eu vou diminuir. Ele vai pegar o total, que são o quê? 60 crianças. E vou diminuir pelas 35. 35 o quê? Meninas. Então, bora lá. Ele dá meus dois dados. Era essa palavra que eu queria lembrar. Ele dá os dois dados. 60 menos 35. O que sobrar aqui foi de meninas. Zero. Eu posso tirar 5? Não posso, né? Então, eu peço uma dezena emprestada. 10 tira 5? 5. Aqui era 6. Se eu emprestei uma dezena, ficou apenas 5. 5 tira 3? 2. Então, ó. O total de meninos são 25. Ó. Estão brincando no pátio. 25 meninos. Próximo. Calcule a soma das medidas dos lados externos da moldura do quadro da figura ao lado. Observe que a figura ao lado é um quadrado. E o que diz o quadrado? No quadrado, gente, todos os lados são o quê? São iguais. Observe que ali ele dá a medida dos dois lados. Será que ele precisaria ter dado de todos? Não. Se eu sei que um quadrado, todos os lados são iguais, se aquele lado é 25, desse outro lado também é 25. Se aqui embaixo é 25, lá também é. Não é isso? Então, vamos somar tudo. 25 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25. 5 mais 5? 10. 10 mais 5? 15. 15 mais 5? 20. Deixo a unidade, levo a dezena. 2 mais 2? 4. Mais 2? 6. Mais 2? 8. Mais 2? 10. Então, ó. Tem 100, né? A medida fica 100. 100 centímetros. A tia não botou o centímetro aqui, mas você coloca, tá? Aí, agora ele pergunta. A forma desse quadro lembra uma figura geométrica. Qual o nome dessa figura geométrica? É o quadrado, né? Sexta. Totó, o cachorro de Elaine, sumiu. E a turma resolveu procurá-lo. Tá aqui, ó. O nome da turma, né? Dos meninos, das meninas da turma. Tem Gabriel, Thiago, Elaine, Cristiane, Lídia, Rafael, Vanessa. Daniele e Roberto. A turma, ela vai se dividir em três grupos. Pra procurar o Totó. Como você separaria os grupos? Todos com o mesmo número de pessoas. Escreva a sua sugestão. A tia que vai separar em forma de palitinhos. Mas, quando você for separar na sua casa, você coloca o nome das crianças que vocês querem que fiquem juntas, tá? Preste atenção aqui que você vai entender o que é que eu tô falando, ó. Aí, são quantos? Ele quer que separe em três grupos. Ali, são quantas crianças? Vamos ver quantas crianças são aqui no total, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, as nove crianças eu vou distribuir aqui, ó, nesses três grupos. Fazendo da mesma forma, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A tia colocou aqui o nome pessoal, por quê? Eu sei que vai ter três crianças em cada grupo. O qual, por que eu botei pessoal? Porque ele diz aqui, ó, escreva a sua sugestão. Porque aqui, ó, você vai colocar o nome das crianças. Você vai dizer quais são as três crianças que você quer nesse primeiro grupo. As três aqui e as três lá. Aqui a tia separou só para você saber quantas crianças iam estar em cada grupo. E aí, quando ele fala, escreva a sua sugestão, é no sentido de dizer os nomes das pessoas que você quer que fiquem juntas em cada grupo, tá bom? Mas o que eu preciso saber? Que em cada grupo vão ter que ter três crianças. Bem, quantas pessoas você colocou em cada grupo? Já vimos lá, né? Três. Luciana, ela é muito curiosa. E ela quis saber quantos anos o seu avô é mais velho que o seu pai. Então, olha só. O pai dela tem 57. 57 anos. E o vovô tem 90. Ela quer saber qual é a diferença de idade de um para o outro. Quanto um tem a mais que o outro. Então, eu não vou somar. Eu vou o quê? Subtrair. Eu pego o número do vovô, que é 90. Gente, lembrando, lá na prova eu acredito que, se eu não estou enganada, tem esse quadro aqui. A gente chama isso aqui de quadro valor de lugar. Preste atenção como é que a tia está colocando, distribuindo o número. É 90. Eu não botei 90 tudo aqui, não. Eu coloquei o zero aqui na unidade e o nove na dezena. O 57. Sete na unidade, cinco na dezena. Observe quem é a unidade e quem é a dezena. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, já vi, caso a gente faz esse quadro valor de lugar, e a pessoa não prestar atenção nisso aí, coloca só de uma vez aqui. Ou então, coloca um número aqui e a outra aqui embaixo. Não. Essa parte aqui de cima, você vai botar o cálculo. E aqui a resposta. Então, bora lá. Zero. Eu posso tirar sete? Eu não posso. Então, eu peço o quê? Uma dezena emprestada. Vai ficar dez. Dez tira sete? Três. Aqui era nove. Eu emprestei e ficou oito. Oito tira cinco? Três também. Então, a diferença é de 33 anos. Em cada cartela está registrada uma subtração. Descubra o resultado de cada uma. Vamos lá? Sessenta menos trinta e cinco. Zero. Eu posso tirar cinco? Não. Então, eu vou pedir o quê? Uma dezena emprestada. Vai ficar dez. Dez tira cinco? Cinco. Aqui era seis. Emprestei e ficou cinco. Cinco tira três? Dois. Ali. Oitenta menos vinte e um. Zero. Eu não tiro um. Então, eu peço emprestada uma dezena. Dez tira um? Nove. Aqui era oito. Emprestei e um ficou quanto? Não é que eu emprestei um. Eu emprestei uma dezena, tá? Gente, lembre-se que quando o número vai daqui para cá é uma dezena, tá? Ficou sete. Sete menos dois? Cinco. E ali? Cinquenta menos dezenove? Zero. Não tiro nove. Pede emprestado. Uma dezena. Ficou dez. Dez tira nove? Um. Era cinco dezenas. Agora ficou apenas quatro. Quatro tira um. Três. Nona. Para e número ímpar. Número para e ímpar. Aí ele dizia que ímpar ganhei. Lembra? As terminações? Zero, dois, quatro, seis e oito. O número é par. Um, três, cinco, sete, nove. O número é ímpar. Vimos isso na nossa aula ao vivo. Onde falamos dos números pares e ímpares. E a importância de você lembrar dessas terminações. Lembra que a tia falou também que quando você aprende as terminações, você pode ver qualquer número. É só olhar o término dele. As unidades. Se terminar em zero, dois, quatro, seis e oito é par. Se terminar em um, três, cinco, sete, nove, ele é ímpar. Assim, faz com que eu não precise ficar ímpar, pá, ímpar, pá, que às vezes é isso que acontece. Ou então de ficar distribuindo de dois em dois. A não ser que a quantidade seja pouca. E aí você ainda não tenha aprendido essa fórmula. Aí você faz. Mas é mais prático você aprender as terminações. Tá bom, gente? Vamos formar pares de pessoas. Escreva pá quando não sobrar. Lembra? Vou juntar de dois em dois, não sobra nada. É pá. Juntei de dois em dois, sobrou um. É ímpar. Então, bora lá. Aqui era quatro, né? Aí eu juntei, ó. Dois, dois. Não sobrou nada. Então, ele é pá. Três. Juntei. Dois. Sobrou um. Então, é ímpar. Aqui é sete, ó. Juntei dois, dois, dois. Sobrou um. Se sobra, ele é ímpar. E aqui, ó. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí eu vou juntar, ó. Dois, dois e dois. Pá. Sobrou nada. Aquele lá só são dois. Fez o pazinho. Então, é pá. E por último ali é apenas um. Sobrou. Não tem pá nenhum pra ele. Então, ele é ímpar. B. Continue a sequência dos números pares. Ou seja, de dois em dois. Zero, dois, quatro. Próximo. Seis. Depois. Oito. Dez. Doze. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte. Vinte e dois. Aqui, ó. Continue a sequência dos números ímpares. Lembra? Vamos juntando de dois em dois. Só que agora aqui os números são ímpares. Eu tenho aqui, ó. De um pro três, eu tô aumentando de dois em dois, né? Um, três, cinco. Próximo. Sete. Próximo. Nove. Depois. Onze. Treze. Quinze. Dezessete. Dezenove. Vinte e um. Vinte e três. Olha as terminações, gente, ó. Um, três, cinco, sete, nove. Um, três. E assim vai. Por isso a importância de você aprender as terminações, tá bom? E nossa décima questão. Observe a quantidade de chapéus que a Fabrica Maravilha produz por dia. Aqui tá as filas, ó. Temos quatro filas. E aliás, colunas. São três colunas. Olha o que aqui tá perguntando. Quantas filas de chapéus foram organizadas nesse dia? Quatro, né? E quantos chapéus há em cada fila? Ó. Três. Olha só, é só você olhar aqui, ó. Cada fila tem três chapéus. São quatro filas. Então, vamos fazer o cálculo agora? Veja a quantidade de chapéus distribuídos em cada prateleira. Calcule a quantidade de chapéus fabricados nesse dia, fazendo a soma. Arme a quantia matemática para obter o resultado. Apesar de ele ter dito aqui, ó, a soma, a tia trouxe as duas formas. A nossa multiplicação, que seria três vezes quatro. Tia, por que três vezes quatro? Eram três chapéus e quatro filas. Ou, na adição, ó, como é que ficaria? Quatro mais quatro mais quatro. Que daria igual a quanto? Doze. Ok? E aí, acabou a nossa revisão, né? A Cat já botou os símbolos aí das nossas operações. Eu acredito que deu para afirmar bastante. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até porque era uma revisão de tudo. Só a divisão que veio a mais. Beijo bem grande, meus amores. Boa prova para todos, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!